Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar, para ensinar vocês como fazer um crepioca E eu já acordei, tá? Então esse aqui é o meu prêmio dele e vou Aqui é a minha sobrinha que está aqui no meu ladinho Olha a Gabi, Gabi Fala oi gente E os ingredientes são O ovo Um ovo Queijo mussarela Ou coaio, tem que saber bem picadinho 3 colheres de sopa de massa de tapioca Ela já ralada, assim, já peneirada Sal, para botar na massa E azeite, se você preferir para botar na massa E os utensílios E tá E queijo e requeijão Para quando ela estiver pronta, você rechear Aqui é a minha sujeição Requeijão e carne moída Mas você pode botar outros ingredientes Tipo presunto, fica tudo muito bom E os utensílios aí são Uma pedideira antiaderente Eu sempre põe um pouquinho de azeite Para ter certeza que não vai mudar Para ter certeza que não vai mudar Tá Um ozeite Um negócio assim, ó Para virar Sua pudequinha E aí Oi Mãe É Como Isso daqui E também vai precisar desse pincel aqui, tá Para pincelar o azeite na frigideira E um fuê Para bater Então vamos lá, começar Primeiro você vai pôr o ovo primeiro Vai quebrar o ovo Vai botar aqui Vai bater bem Até sair o cheiro de ovo E esse ovo multiplicar Então vamos quebrar o ovo aqui E uma colher Agora gente Você pode usar Dois ovos Dois ovos E seis colheres de tapioca Entendeu? Três ovos Aí vai ser Vai ser Essa multiplicação mesmo Ou seja Vai ser nove colheres Se for três ovos Nove colheres de tapioca Entendeu? E o queijo Não tem uma medida certa não O azeite também não Quatro Quatro Aí você, ó Já botou o ovo Sempre pôr o ovo pelo primeiro Então não precisa botar o ovo E outra vasilha Para ver se tá bom Porque aqui ele vai ser o primeiro Vai bater ele bem, né Estorinha a gema Se você quiser Você pode tirar a penícola Que tem mais Pera Vou ter que tirar do antes Ó Tirei a penícola Deixa eu tirar a penícola do ovo Penícola do ovo Tirei a penícola do ovo Tirei a penícola do ovo Tirei a penícola do ovo Fica-se todo misturado E sem... Ele vai multiplicar, entendeu? Então... Vou botar aqui na frente Para você ver melhor Pronto Pronto Aí está melhor, né galera? Então vai bater bem Pronto Até multiplicar Então vou bater aqui Mais ou menos 3 minutos E já boto para vocês Gente Vai brincar Gente Aí que eu já bati ele bem E já ficou com espuma Oi Vai brincar Gente Vou botar ela ali Para brincar Vai brincar Pronto Ela foi brincar Então quando ele Levantar espumas É que Já está bom Tá? Quando eu vou botar espumas É que já E quando você cheira assim Ó Não tem cheiro de osso Tem cheiro de nada Aí agora Você vai acrescentar 1 colher Primeiro de massa De tapioca Uma colher Primeiro E mexe Porque se você botar As 3 colheres Vai ficar meio duro Para você mexer Tá? Mas vamos lá Segunda colher De tapioca Tem gente que só faz Com 2 colheres Aqui eu gosto De fazer com 3 Porque Essa não fica mais Consistente E a terceira Colher De tapioca A terceira Será sempre generosa Vai brincar Será sempre generosa Então você mexe bem Vai brincar Vai brincar Vai brincar Pronto Aí agora Você vai por Uma pitadinha de sal Esse sal Aqui vai a gosto Tá? Se você não quiser Botar sal Você não tem Então nesse bico Aqui Ó Aí nesse daqui É bem legal Porque ó Só fecha Aí bom Esse bico É um grandão Esse bico médio E um biquinho pequeno Então vou pôr No biquinho pequeno Então ó Vou pôr Uma pitadinha de sal Uma pitadinha de sal Que aí o refeijão Já tem sal A carne moída Então vamos ficar Para sogar O queijo Também tem sal Bateu bem Agora você vai excitar O seu queijo Ou Agora você vai excitar O azeite de alho Eu acho que você tem Cinco biquinhos Mas pode excitar Mais do que cinco Você mexe bem Sempre quando você Botar um dedinho Você tem que mexer bem Muito bem Tá? Agora você vai excitar O queijo Estou usando o queijo Mas pode usar o quarto Gente Ai Eu já botei O queijo E aqui Sua tapioca Já tá pronto Sim Sua crepioca Você pode pôr Orégano Mas eu não tenho orégano Que minha mãe Fazia feira hoje Então né Já tá aqui A massa Agora o segundo Passo É você pegar Sua frigideira Antiaderente Por O azeite Tá? Se não tiver azeite Pode botar óleo Ou margarina Mas aqui O azeite Ele dá mais o gostinho Então recomendo Você botar Com azeite Tá bom? Aí você vai ó E espalhando Gente Você vai espalhar Você pode pôr Nem tanto muito Tá? Aqui eu botei Mais ou menos Do que muita Mas também não tem problema Que aí eu não preciso Mais botar Aqui Tá? Não preciso mais botar Quando for a segunda Aqui é pior Então gente Eu vou posicionar Com a melhor linha No fogão Pra vocês verem melhor O assando Tá bom? Agora gente Se não posicionar Eu vou botar com vocês E vou falar a vocês Que não posicionou E já vou botar com vocês Ela já Pronta Tá bom? Então galera Votei Já posicionei aqui Então já ligou o fogo Tá? E deixa esquentando E aqui está a massa Aí eu vou pegar esse negócio aqui Tá? E a geladeira E eu vou fazer um tour Pelo meu quarto Depois Se esse Agora aqui vai ter a 10 10 Assim Curtida 10 likes Então lá Vamos aqui Que tal? Eu já deixei esquentar Você vai pôr A massa Fazendo com a tapioca Sempre fazendo esses movimentos Pra pegar tudinho Então Tô fazendo Tô fazendo esses movimentos Tirando ainda Porque o queijo Ele vai ficar Mas aí não tem problema Vai rodando Sempre fazendo esses movimentos Rodando Aqui só deu pra uma capioca Porque aqui eu só fiz com ovo Só com ovo Só deu pra uma capioca E também só uma capioca Que só é pra mim Então Gente, essa capioca Fica muito gostosa Gente Muito gostosa mesmo Tá bom Não tem mais Aqui do meu cabelo Aí agora você vai virar Nesse jato douradinho Embaixo Vai soltar ela Solta assim Com o negocinho O meu soltou muito rápido Ó Ó Ela já tá solta Soltou muito rápido Porque eu já botei azeite Né Aqui nela Mas se você preferir Você não põe azeite Fogo baixo Tá bom Agora tá ela bem douradinho Embaixo e em cima Deixa ela dourar E o cano Ele já vai dando a derretida Então eu acho que já tá bom Vou tentar fazer mais Conseguir É só se dar umas ajeitadinhas É só se dar uma cheia Cortar 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 É mais a cheia Se eu não vou dando a espremida Pro queijo Está bem douradinho Então eu gosto assim Mas pro queijo Está bem douradinho Vou pegar um prato Pronto Então galera Agora A gente vai rechear Olha como ela ficou bonita Super linda E o queijão Eu gosto de ele bem douradinho Então agora você vai pôr o requeijão 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 Vai ser muito fácil espalhar O requeijão Se ele estiver gelado Ou frio A mesma coisa Porque a crepioca Ela vai estar super quente Que já vai estar saindo fogo Então quando a minha crepioca Já sai do fogo Eu já vou botando o requeijão Porque aí o requeijão Já derrete muito mais rápido E é melhor De A pessoa que espalhar A pessoa que espalhar Porque a ser humana Que não consegue espalhar Quando ele está gelado E a crepioca está fria Sempre deixava a crepioca Para ficar fria Tá bom? E gente Pra quem não sabe Meu requeijão está gelado E minha carne não está gelada Então eu ainda vou levar o meu Um pouquinho assim No micro-ondas Beleza? Gente Esse vídeo está demorando muito Já está em 12 minutos Então vamos lá correr, né? Aí Você vai pôr agora A carne moída Eu gosto de atalar a carne moída Hoje é lá Não vai dar pra tu Pra deixar a carne moída pra tu, não Vem ver se isso aqui está bom Depois eu não venho reclamar não Aí você vai enrolar agora A sua crepioca Tá bom? Enrola ela bem ralidinha Enrolou Aí Aqui eu gosto de pôr Um fiozinho de azeite Porque ele fica mais gostoso Porque gente Pra vocês que não sabem Eu amo azeite Azeite combina em tudo Vou levar com o micro-ondas Vamos ver se estiver pronta Eu já volto pra vocês Tá bom? Gente Então ela já saiu Quase bem Porque ela está bem quentinha Ai Está quente Super quente E aqui sempre E aqui sempre uma Coca-Cola Fica bem, né? Então vamos Tirar aqui Um pedaço Ela está bem molezinha Porque se você leva com o micro-ondas Ela fica super mole Olha Dentro Não, não cai Não cai, não cai Não cai Não cai Então gente Esse foi o vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Deu seu like E bota nos comentários Algumas receitinhas Ou outras receitinhas Para fazer Então Bye Bye